O presidente Michel Temer assinou hoje uma medida provisória que autoriza uma injeção de até 100% de capital estrangeiro em companhias aéreas brasileiras. Companhias aéreas que atuam no Brasil já podem ser controladas totalmente por investidores estrangeiros, o que antes era limitado a 20%. O governo argumenta que a abertura pode atrair novas empresas ao mercado brasileiro. Nós vamos ter novas companhias, nós vamos ter novos destinos e com isso nós vamos estimular o turismo, com isso nós vamos estimular a geração de emprego na aviação civil. A mudança divide opiniões até entre as atuais companhias aéreas brasileiras. A associação do setor preferiu nem se manifestar sobre o tema por não haver consenso. Uma das beneficiadas, segundo o governo, será a Avianca, que passa por um processo de recuperação judicial. Com esta MP poderá alguma outra empresa internacional, capital internacional, poderá se interessar por recompor as condições financeiras do avião. A Agência Nacional de Aviação Civil ressalta que as empresas que vão atuar no Brasil precisarão seguir leis brasileiras, o que deve ser benéfico para a geração de empregos. Já para a Embratur, a medida aumentará a conectividade aérea brasileira e pode estimular a vinda de mais estrangeiros para o Brasil. Editada já bem no fim deste governo, a medida provisória vai depender da articulação de Jair Bolsonaro no Congresso para virar lei.